Bom, bom dia pessoal, tudo bem? Então, vamos nos reunir mais uma vez para a gente conversar sobre alguns temas relacionados ao donto pediatria. Esse é um tema que eu considero muito importante, apesar dele ser bem rápido, porque não tem muita coisa para a gente falar. Mas de suma importância, porque é aqui que a gente vai começar. É aqui que começa a odonto pediatria. Então, é nessa fase que a gente precisa intervir. Então, vamos lá. Eu sou uma EVE, para quem não me conhece ou ainda não assistiu a web anterior. Sou mestre em clínicas odontológicas pela UFMS e especialista em odonto pediatria e atenção básica em saúde da família. Então, breve histórico. O pré-natal médico, ele iniciou em 1928. Então, esse cuidado com a gestante já tem bastante tempo. Mas a gente sabe que, infelizmente, na odontologia a gente ainda não alcançou esse êxito. A gente não pode falar em muitos lugares que acontece esse pré-natal odontológico. Até depois eu gostaria que vocês, mais para o final, que a gente compartilhasse algumas ideias. Ou em algum lugar já tem alguma equipe trabalhando, consegue trazer essas gestantes, consegue já fazer esse pré-natal odontológico. Sempre que a gestante é sensibilizada e passa a fazer parte de algum programa de acompanhamento, aumentam as chances do bebê ter mais saúde. Isso a gente já sabe, tá careca de saber. Mas como que a gente vai sensibilizar essa gestante? Gente, plantando bananeira se precisar. Porque gestante é super difícil da gente conseguir trazer para perto. Já existe todo aquele problema cultural que gestante não pode ir no dentista. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a primeira medida, né? Conscientização da equipe. Todo mundo precisa falar a mesma língua. Todo mundo precisa responder. Quando tiver alguém perguntar, gestante pode ir no dentista? Pode. Não só pode, como deve. Tá? Então, todo mundo precisa concordar com isso. Todo mundo precisa responder a mesma coisa. Então, os locais que trabalham com equipe, né? Se juntar médico, enfermeiro, agentes comunitários, tá? Porque é quem vai estar conversando bastante com a população. As auxiliares. Então, a gente precisa trabalhar em equipe mesmo. Quem vai ter contato maior com as gestantes durante o pré-natal vão ser os médicos e os enfermeiros, né? Então, a gente precisa fazer uma parceria. Lógico que a gente não vai sair catando a gestante lá no dia do pré-natal. Porque, às vezes, a gente acaba assustando ela e acaba sendo uma coisa muito cansativa, né? Muita coisa no mesmo dia. Então, por isso que hoje a gente vai conversar sobre como a gente vai fazer para ter essa gestante lá junto, pertinho da gente, para a gente poder acompanhar. O que a gente pode fazer dividindo entre procedimentos individuais e coletivos para poder acompanhar essa gestante durante todo o período? Então, qual que é o objetivo que a gente vai ter? É implantar o atendimento às gestantes. Quem ainda não está conseguindo fazer isso. Vamos orientar a dieta e higiene para tornar a gestação com menos riscos e mais qualidade de vida. Logicamente que o objetivo que a gente tem é que essa gestante tenha as orientações certinho, que ela continue a vir depois, que ela traga esse bebê para o atendimento e que a gente, junto, possa construir uma infância para essa criança que seja mais saudável, tá? Não só na parte odontológica, como também os demais. Então, ó, não sabemos que a resistência das gestantes ao acompanhamento odontológico, ela é real, né? Seja por fatores culturais e tudo mais, tá? Está fundada em crenças muito difundidas em nosso meio, né? Em que o tratamento pode influenciar o curso da gestação e provocar danos para a mãe e o bebê. Na verdade, a gente sabe que muitos dentistas têm medo de atender a gestante, né? Então, acaba virando aquela bola de neve. A mãe não vai porque acha que pode causar algum problema e o dentista também não faz muita questão de atender. Então, a gente tem que procurar se atualizar e não ter medo de fazer esse atendimento. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer. Acabar com os mitos. Qual que é uma das coisas que a gente ouve muito? Que a gestação traz cara e perda dos dentes, né? Muitas mães chegam falando assim, ah, cada gestação perdi um dente. É muito comum a gente ouvir isso. Primeiramente, ela só vai perder dente se ela tiver uma negligência na higienização, tá? Lógico que nós temos alguns fatores que podem contribuir. Principalmente alterações na dieta, tá? Porque muitas vezes vai ocorrer náusea, vômitos no início da gestação e vai então alterar, fazendo com que a mãe às vezes se alimente em maior quantidade ou em menor quantidade, mais vezes ao dia, né? E fazendo essa alimentação mais vezes ao dia, ela não vai aumentar o número de escovações, né? Então, hiperacidez do meio bucal e também as alterações hormonais. Isso tudo vai contribuir, tá? Mas ela não vai ter perda dentária se ela fizer uma higienização correta, tá? Então, outra coisa que a gente ouve bastante é que a mulher perde cálcio durante a gestação. Então, o dente dela passa a ficar fraco porque tá passando o cálcio do dente pra formação do bebê. O cálcio que o bebê necessita vem da alimentação da mãe. E esse cálcio, ele é principalmente utilizado pra formação dos ossos e dentes da criança e também pro equilíbrio de batimentos cardíacos, tá? Do bebê. Então, os dentes da mãe, eles não vão participar do metabolismo sistêmico do cálcio, tá? Enquanto tiver a formação dos ossos e dentes da criança, nunca vai ser retirado do dente da mãe pra isso. Sempre da alimentação. Outro mito, que a gestante não pode fazer raio-x, tá? Os exames radiográficos, eles devem ser feitos quando necessário, tá? O que acontece que na odontologia, muitas vezes pra gente atender, nós não precisamos necessariamente de uma radiografia pra poder fechar o nosso diagnóstico, né? Então, ela pode ser dispensada. Mas, quando a gente precisar fazer, quando a gente tiver necessidade de ter certeza em alguma coisa que a gente não tá vendo, ele deve ser feito como qualquer outro paciente, com uso do avental de proteção, tá? Porém, ele deve ser evitado no primeiro trimestre de gestação, que é quando o feto tá em formação, tá? Então, se a gente precisar fazer esse raio-x com urgência, Probleminha aqui da web. Então, vamos continuar aqui, tá? Então, vamos fazer raio-x normal, se precisar, evitando o primeiro trimestre de gestação, tá? Podendo fazer com segurança, sem problema nenhum. É proibido o uso de anestésicos em gestantes. Isso daí é uma briga, principalmente quando a gente conversa com o médico. Depois eu vou mostrar pra vocês alguns artigos, tá? Pra gente poder entender também o que o médico pensa, tá? E o que na realidade é em relação aos anestésicos, tá? O uso de anestesia nas gestantes, ele é permitido sim, Desde que a substância anestésica usada seja adequada. Nós vamos falar mais lá pro final da aula. Qual é o anestésico? Por quê? Qual que vocês vão utilizar? Qual que é o melhor? Ah, não tenho esse, então qual que é a minha outra opção? Tá? Pra gente poder atender de forma adequada essa paciente. Gente, gestante com dor vai produzir uma quantidade de adrenalina muito grande. Tá? Então a gente tem que fazer o atendimento dela. E também, fazendo o atendimento dessa gestante, a gente vai evitar que ocorra a automedicação. Porque a gente sabe que ninguém aguenta ficar com dor. E como ela tem medo de ir ao dentista, porque ela sabe que pode ocorrer algum problema, Na verdade ela sabe não, ela imagina que pode ocorrer algum problema, Ela evita de ir e faz a medicação em casa, tá? Nós vamos falar também do perigo das medicações. Então, outro mito. Lá na gravidez, o tratamento odontológico pode ser prejudicial à mãe e o feto. Então, aquilo que eu tava falando. Os riscos durante o tratamento odontológico são muito menores do que os riscos que os problemas bucais podem causar à mãe e ao bebê, tá? Antes de tudo, a gestante precisa ter saúde. E outra coisa que a gente ouve bastante é, a gestante precisa ingerir flúor. Não é necessário nenhuma suplementação de flúor na dieta, tá? Não há evidência científica em relação ao grau de mineralização intrauterina dos dentes do bebê em mães que fizeram suplementação de flúor. Então, aqui ó, obstetra aconselha, mas dentista evita tratar gestantes. O que a gente mais ouve, se você for pesquisar um pouquinho na internet, jornais ou alguma coisa assim, é muito esse medo, tá? Tanto das gestantes em procurar o atendimento, porque elas acham que pode ter algum efeito prejudicial ao feto, por conta de anestesia, de medicação e tudo mais. Mas a gente vê também que muitos dentistas têm medo de causar algum mal pra essa gestante. Então, vamos procurar fazer esse tratamento da forma correta. Aqui nós temos um artigo, embora ele esteja em inglês, mas ele foi feito, foi realizado aqui no Brasil. Ele foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. com ginecologistas e obstetras do Brasil todo. Então, foi enviado um questionário para todos os obstetras da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Sendo que 875 obstetras responderam ao questionário. O que a gente encontrou nesse trabalho, então? que 54,1% dos obstetras que responderam eram mulheres. 45,6% eram da região sudeste. 48,9% tinham mais de 15 anos de experiência. 61,4% trabalhavam no setor público e privado. Então, a gente pode levar em consideração, já que eles trabalhavam também no setor público. Mais de 80% deles responderam que fumar, pré-eclâmpsia, doença periodontal, vaginose bacteriana são possíveis fatores de risco para o nascimento de bebês prematuros e de baixo peso. Apenas 52,7% deles encaminham gestantes para o dentista. Então, você vê que 80% deles sabe que alguma infecção bacteriana na boca pode causar o parto prematuro, mas somente 52% encaminha para o dentista. Aqui nós temos outro trabalho também que foi realizado aqui no Brasil, onde eles perguntaram para os obstetras o seguinte, se eles prescreviam FLUR como suplemento para as pacientes, 80% deles respondeu que sim. Se eles acreditam que as inflamações gengivais são fatores de... Aliás, se as gestantes têm um fator de suscetibilidade maior para as inflamações gengivais, eles responderam 97,5% responderam que sim. Se eles acreditam que doenças periodontais têm relação com o parto prematuro, 42,5% responderam que sim e 57,5% responderam que não. E se eles acreditam que a radiografia pode causar algum problema para o bebê, 90% deles respondeu que não. Se as drogas utilizadas por dentistas podem causar algum problema durante a gestação. 82,8% respondeu que sim. Então, nós devemos ter cuidado com as medicações que a gente vai utilizar durante a gestação. Também foi perguntado para eles sobre qual o anestésico local mais apropriado. Eles responderam, então, que a lidocaína seria 58%, bupivacaína 23%, mepivacaína 11% e aprilocaína 8%. Com relação... Ficou cortando aqui no slide, mas com relação ao uso do vasoconstritor mais adequado, eles consideram que o sem vaso seria o melhor. E depois, ali, 3% responderam que a epinefrina seria o vasoconstritor mais adequado para a utilização durante o atendimento. Quais são as alterações sistêmicas que a gente vai observar nesse período? Aumento de frequência cardíaca, já é normal isso acontecer. Nós temos também alterações hormonais, hipoglicemia, por conta de ter uma mudança na alimentação dessa gestante. Pode acontecer também diabetes gestacional e a pré-eclâmpsia, que é onde a pressão vai a 14 por 9, e normalmente a partir da vigésima semana. E as alterações bucais mais frequentes? Então, composição e fluxo da saliva, o aumento da produção da saliva acompanhada por náuseas e vômitos, vão diminuir a capacidade tampão da saliva. Com isso, então, vai fazer aumentar a desmineralização do dente. Por isso que é tão importante ela fazer esse acompanhamento de dieta, de higienização, da forma correta. E o que a gente vai encontrar de forma mais natural nessa época? O granuloma gravídico, que é uma massinha plana. Aqui nós podemos observar a massinha planolobulada. É altamente vascularizada, então tem um sangramento fácil aqui. E aí a gente precisa avaliar sobre remoção cirúrgica, porque às vezes pode ter recidiva. Então, se estiver atrapalhando, for uma área estética, por exemplo, entre os incisivos centrais, for uma área estética, a gente pode até remover. Ou se às vezes ele é tão grande que já esteja atrapalhando a oclusão também. Aí a gente vai fazer essa remoção. Se não, nós vamos deixar ele aí fazer a higienização, usar o fio dental direitinho, tá? Até ele ir diminuindo, normalmente depois do parto. Então, com relação ao parto prematuro e a relação com as doenças periodontais ou qualquer outra infecção que ocorre na boca. A primeira evidência clínica de que a doença periodontal poderia ter efeito deletério da gestação e o desenvolvimento do feto foi fornecida por Galloway. Você observa que isso foi lá em 1931. Então, já faz tempo que muitos estudos nessa área buscando informações sobre essa relação vêm sendo feitas, tá? E aqui depois Collins, em 1994, encontraram mais um estudo em animais que as porfiromonas gingivales causaram aborto, redução de peso fetal e também ocorrência de parto prematuro. A doença periodontal severa na mãe tem sido associada recentemente, então, com a ocorrência do nascimento de prematuros e o baixo peso. Então, nós temos agora estudos clínicos, tá? Com mães, em vez de ser com animais, e onde foi associada essa ocorrência. Então, o que nós sabemos até agora? Que as citocinas são o elo de ligação entre a doença periodontal e os efeitos na gestação. Mas esses mecanismos ainda não são muito bem explicados. Então, nós estamos naquela fase que a gente precisa de mais estudos para poder definir e explicar corretamente por que que isso ocorre. Nós sabemos que existe essa relação, mas não sabemos explicar ainda por que que ela ocorre. Esse daqui é um estudo onde eles avaliaram todos os estudos que já tem sobre essa relação. Então, dos 25 estudos que foram feitos relacionando doença periodontal com bebês prematuros e baixo peso, 18 deles evidenciaram, tá? Foi visto que tem sim essa relação. E os demais não conseguiram comprovar essa relação, tá? As três pesquisas clínicas afirmaram que o tratamento periodontal pode reduzir em 50% dos partos prematuros. Então, nós precisamos intervir sim, nós precisamos fazer tratamento sim para evitar que a mãe tenha essa chance de ter um bebê prematuro. Então, relacionado aos protocolos de atendimento, o que nós vamos fazer? Vamos dividir assim em ações coletivas e ações individuais. No primeiro trimestre, nós vamos fazer de ações coletivas, reuniões, esclarecendo alterações fisiológicas de interesse odontológico. Então, a gente vai falar para elas que pode ter alteração na saliva, que elas podem modificar a quantidade de alimentos ingeridos durante o dia e que isso vai ter uma interferência na saúde bucal. Ela pode ter o granuloma gravídico, tá? Então, a gente tem que preparar essa gestante para aquilo que vai ter de modificação ali naqueles primeiros meses. Nessa fase, não adianta nada eu ficar falando para ela que ela tem que cuidar da saúde bucal da criança e como que ela vai ter que fazer a limpeza. Nessa fase, ela não vai estar apta a receber essas informações ainda. Então, no primeiro trimestre, ela vai estar preocupada em fornecer coisas saudáveis, hábitos saudáveis para o bebê. Então, ela vai começar a participar do pré-natal, né? E aí a gente vai também aproveitar ali aquele momento e procurar conversar. Na estratégia de saúde da família, é mais fácil disso acontecer porque dá para fazer as reuniões, chama cada área vai chamar as suas gestantes. Então, dá para juntar todas. E aí procurem sempre fazer, juntar do primeiro trimestre com outra do primeiro trimestre. Não adianta você juntar todas numa reunião só, porque a do primeiro trimestre não vai querer saber o que está acontecendo lá no final. E lá do final já ouviu tanto que ela também não vai se interessar. Então, dividam bem, mesmo que vocês tenham que falar para uma só, às vezes, tá? Mas dividam bem esses trimestres para vocês conseguirem trabalhar com elas melhor a parte educativa, tá? Então, essas ações coletivas vão ser nesse sentido, tá? De melhorar a higienização e os hábitos alimentares. E aí o que nós vamos falar para ela? O paladar da criança está se desenvolvendo por volta da 12ª semana de gestação. Então, ela já vai ter predileção por alguns gostos, tá? Porque está desenvolvendo as papilas gustativas. Então, se a mãe se alimentar de muita coisa doce, a criança vai gostar de muita coisa doce. E isso depois vai ser um problema para a gente, porque a gente sabe que o açúcar é um dos principais vilões em relação à cárie. Então, vamos procurar incentivar essa gestante a fazer uma alimentação saudável. E de ações individuais, o que nós vamos poder fazer nesse primeiro trimestre? Exame clínico, profilaxia, por quê? A profilaxia é importante, eu já comentei um pouquinho sobre profilaxia na web passada. Por quê? Ela vai promover um polimento nesse dente. Então, vai diminuir a quantidade de placa que vai agregar ali. Então, vamos fazer essa profilaxia, remoção de cárie, se tiver, vamos deixar com ionômero. Se a gente observar que essa gestante já, às vezes, é uma restauração muito extensa, então vai demorar bastante tempo, a gente avalia como que está a condição de saúde da gestante naquele momento. Se já for possível restaurar, tranquilo. Se não, a gente pode deixar ela com ionômero sem problema nenhum, tá? Em relação às pulpites, a gente vai fazer o tratamento dessa gestante, tá? Com abertura coronária, vocês vão deixar com medicação entre a canal, e aí deixar para fazer o tratamento no segundo trimestre. Também podem realizar raspagem, tá? Sem contraindicação nenhuma. Interessante que vocês se preocupem aqui em remover a maior quantidade de problemas que ela tiver nesse início aqui, tá? E aí fazendo... Deixando elas com ionômero e deixando o tratamento para fazer no segundo trimestre. Então, aqui, ó. O segundo trimestre, ele é mais favorável aos tratamentos, porque já passou aquela fase inicial de formação do feto, das náuseas, dos vômitos, que, às vezes, acabam atrapalhando um pouco durante o nosso atendimento, porque elas ficam desconfortáveis, tá? Então, qual que é a posição que a gente vai utilizar sempre? Ela é um pouquinho mais elevada, tá? E voltar... Virada um pouquinho para o lado. No terceiro trimestre de ações coletivas, o que a gente vai realizar, então? Esclarecendo. Agora, sim, podemos falar, porque ela já vai estar mais aberta, já vai estar mais próximo do nascimento da criança. Então, tudo que a gente for falar aqui sobre amamentação, alimentação saudável do bebê, hábitos de higiene, sucção, chupeta, mamadeira, ela já vai estar mais apta a receber essas informações no último trimestre. Tá ok? Na última web, eu já comentei, depois vocês podem assistir, quem não viu ainda, sobre essa fase, tá? De higienização dos bebês, sem dente, com dente, o que a gente vai fazer. Pessoal, depois eu vou, no final, respondendo as perguntas de vocês, tá? Mas podem ir deixando todas as perguntas aí, que depois eu vou voltando e vou respondendo todo mundo, tá? Então, olha lá, como que a gente vai, o que a gente vai falar para essa gestante, então, a respeito da higienização do bebê? Quando o bebê for alimentado exclusivamente pelo leite materno, não precisa de higienização nenhuma, tá? Porque o leite, ele é um fator de proteção na boca. Quando o bebê já faz suplementação, seja de leite ou já iniciou alguns outros alimentos, a boquinha dele deve ser limpa com gás e fralda, tá? Somente com água. Vamos remover os restos alimentares só. E a higienização de bebê com dente vai ser já com escovinha, macia, tá? De preferência, uso do fio dental também, para já adequar essa criança à manipulação bucal. E também com creme dental com flúor, tá? É recomendado pela Associação Brasileira de Odontopediatria, a utilização do creme dental com flúor com mais de mil ppm, desde o primeiro dentinho, tá? Gente, vamos orientar bem as mães, por quê? Vai utilizar o creme dental com flúor, vai engolir e vai ter risco de ir florose se não utilizar a quantidade correta, tá? Então, em lactentes, naqueles bebês com até oito dentinhos, a quantidade correta é meio grão de arroz. Para bebês que ainda não sabem cuspir, um grão de arroz, tá? Essa quantidade, ela é segura em relação à florose, mesmo com o bebê engolindo, tá? E os bebês que já sabem cuspir, então a gente vai utilizar um grãozinho de ervilha. Então, aqui só para a gente ilustrar um pouco a quantidade de creme dental, vocês podem fazer demonstração para a mãe, tá? Deixem ela testar também a quantidade que vai ser utilizada para vocês orientarem certinho, porque às vezes na cabeça dela um grão de arroz é diferente, então façam essa demonstração. E aí vocês vão indicar onde que elas vão procurar, qual que é a marca do creme dental mais indicada por dentistas. Não tem. Desde que ela tenha mais de mil ppm de flúor, ela pode ser utilizada. Outra coisa que vocês vão orientar sobre o uso da chupeta, tá? Falem para elas quais são todos os problemas bucais que podem ocorrer com o uso da chupeta. Se for opção usar, a gente também falou bastante sobre isso na web passada, vocês podem assistir. Se for opção da família usar, bico ortodôntico, sempre proporcional ao tamanho da boca da criança, tá? Pequenininha. E sempre de silicone, que é mais fácil de higienizar e tem um risco menor da criança ter alguma reação alérgica. E aqui no terceiro trimestre, então, as ações individuais que vão ser feitas, somente urgências, tá? Se a gente levar em consideração que a gente já vai estar atendendo essa gestante desde o primeiro trimestre, ela já vai estar bem orientada, tá? E aqui a gente vai atender alguma urgência, algum problema que tiver. Quebrou um dente ou às vezes até alguma pulpite de alguma restauração que a gente não viu, passou despercebido. Tá? Mas podem ser realizadas, sim, procedimentos nessa fase. Então, vamos lá. Com relação aos anestésicos, eu tô vendo aqui que alguém questionou. Vamos falar agora. No final eu vou falar sobre... sobre... as perguntas que vocês estão me falando, tá? A relação aqui, a referência bibliográfica de recomendação do uso do gel dental, pode entrar no site, Maria Angélica, da Associação Brasileira de Odontologia, que eles têm inúmeros trabalhos, tá? Falando sobre o uso do gel com flúor, desde o primeiro dentinho. Se você quiser, depois eu também posso mandar pra você, você pode fazer através da teleconsultoria. Eu envio pra você os artigos que eu tenho, tá? Com relação aos anestésicos locais, então, quais seriam as nossas opções? A bupivacaína, ela tem uma maior quantidade de ligação do anestésico às proteínas plasmáticas maternas. Então, 95% do anestésico vão se ligar às proteínas da mãe. Isso quer dizer que apenas 5% vai ficar disponível pra passar da mãe pro feto através da placenta. Só que o único problema que a gente tem com a bupivacaína é a longa duração, que é de 6 a 7 horas o anestésico. Tirando isso, ele seria o nosso anestésico de escolha, tá? Mas por ele ter uma longa duração, nós vamos optar pela lidocaína. Então, nós temos também. Mepivacaína, que tem uma ligação proteica de 77% com as proteínas da mãe. O problema da mepivacaína é que a metabolização hepática dela é de 2 a 3 vezes mais lenta do que a lidocaína. Então, a lidocaína tem uma ligação proteica de 64%. Então, pouca quantidade vai passar via placentário pro feto, pro bebê. Então, pode ser utilizada tranquilamente. O único anestésico que nós temos que tomar cuidado é a prilocaína. Porque a prilocaína tem o tolueno, que é metabolizado no fígado, que se transforma em ortotoluidina, que pode causar metemoglobinemia. A metemoglobinemia é perigosa por quê? Dependendo da porcentagem que ela se encontra dentro da hemácia, ela vai causar uma incapacidade de transportar o oxigênio. Pode causar problemas neurológicos a partir de 15% dessa quantidade e ser fatal com 70%. Em algumas gestantes, a gente já tem o risco delas terem anemia. Então, a gente vai aumentar ainda, quer dizer, a gente vai diminuir mais a quantidade de hemácias capazes de transportar oxigênio. Então, a gente vai comprometer ainda mais a saúde. E além disso, no Brasil, o sal utilizado, o vasoconstritor utilizado junto com a prilocaína é muito semelhante com a ocitocina. Então, pode causar uma contração uterina. Muito mais quando foi utilizada no último trimestre de gestação. Então, vamos ter esse cuidado só. Então, o nosso anestésico de primeira escolha vai ser lidocaína. Olha lá, para gestantes saudáveis, lidocaína 2% com epinefrina, que é a adrenalina, na proporção de 1 para 100 mil. E algumas gestantes com complicações associadas, aquela que tiver com a alteração na pressão, principalmente, nós vamos utilizar um anestésico sem vaso. Ah, mas então por que a gente vai escolher a mepivacaína para ser sem vaso, em vez da lidocaína? Porque, clinicamente, a gente sabe que a única que funciona efetivamente sem vaso constritor, mesmo que por um período curto, é a mepivacaína. E agora, independente do que a gente for fazer, no máximo, a utilização de dois tubetes para garantir que não vai ser tóxico para o bebê, já que a gente tem lá uma quantidade mínima que passa através da placenta. Gente, então, o anestésico utilizado, lidocaína 2%, 1 para 100 mil, ou mepivacaína 3% sem vaso. Tá ok? Em relação a medicações, na odontologia, a gente tem que sempre fazer remoção da causa. Então, tá com uma pulpite, eu tenho que abrir aquele dente, fazer medicação intracanal, tá, para depois eu avaliar se essa mãe vai continuar com dor ou não, para decidir qual é o tipo de medicamento que eu vou utilizar, tá. Então, os analgésicos que podem, que podem ser utilizados, aliás, os não, só ou, né, porque é só o paracetamol, de 500 a 750 miligramas a cada 6 horas por tempo restrito, tá. Então, a quantidade estritamente necessária para acessar aquela dor juntamente com remoção de causa, tá. A dipirona sódica não é indicada, porque ela pode causar má formação do feto e risco de aborto. Antiinflamatórios, a gente vai utilizar somente esteroidais, como a betametasona ou a dexametasona, dose única de preferência, tá, de 2 a 4 miligramas. Nunca vamos utilizar os não esteroidais, tá, como o profeno, o giclofenacos, o nimesulida, que a gente vai poder causar um fechamento prematuro do ducto arterial do feto. Esse ducto, ele é a principal ligação sanguínea da mãe para o feto, tá. Se a gente causar esse fechamento prematuro, a gente pode estar desviando o sangue arterial para o pulmão, que a gente sabe que o pulmão é o último dos órgãos a ser formados. Então, ele vai estar imaturo e vai ter uma sobrecarga muito grande, tá. Então, por isso que nós não devemos utilizar os antiinflamatórios não esteroidais. Lembrando, novamente, que essas medicações, elas só devem ser feitas estritamente quando necessário, tá. E os antibióticos que são um pouco mais liberados. Então, sempre eu vou utilizar as penicilinas, como droga de primeira escolha, tá. Quando essa paciente for alérgica, eu vou utilizar o estearato de eritromicina em vez do estolato, tá, porque o estolato, ele é mais tóxico. Para infecções mais sérias, mais graves, a gente pode associar a penicilina com metronidazol. E também podemos utilizar a adistromicina ou clendomicina quando a paciente for alérgica às penicilinas, certo. E para as lactantes, o que a gente vai utilizar? Anestésicos também, lidocaína e mepvacaína. E o antiinflamatório pode estar utilizando ibuprofeno nessa fase, ele é considerado como baixo risco, vai passar uma pequena quantidade através do leite para a criança. E os antibióticos penicilinas, eritromicina e clandamicina. Normal como para a gestante. Então vamos responder as perguntas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pode deixar que eu vou colocar no... Eu já registrei as perguntas. Vou colocar para vocês, só um momento. Tá, já. Se puder liberar a sua webcam. Tá, estou vendo aqui já. Então, olha lá. Respondendo a pergunta da Raquel. Se pode usar o aparelho de ultrassom na gestante. Pode utilizar sim, tá. Desde que não sejam consultas muito longas. Então se você precisar fazer todas as emercadas, procurar fazer, marcar duas ou três, mais sessões, tá. Para não ser tão cansativo. Anestésicos indicados, então. Os mais indicados seriam a lidocaína, tá. 2% e mepvacaína com 3% sem vasoconstritor. Tá. Depois está disponível para vocês essa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode voltar lá e dar uma olhadinha. Toda vez que for escovar, pode ser utilizado o dentifrício. É recomendado que se utilize o dentifrício com flúor em duas escovações no dia, tá. Respeitando as quantidades, tá, gente. Bom, da Maria Angélica eu já respondi, tá. Pode entrar lá no site da Associação Brasileira de Odontologia, que lá tem todas as recomendações e referências. Essa concentração de flúor, ela é a única considerada protetora contra a cárie, tá. 500 ppm de flúor, não há evidência científica da redução da cárie utilizando essa concentração, tá. Depois, mais pra frente, nós vamos fazer uma web só de floretos. Aí eu vou conseguir conversar melhor com vocês a respeito disso, porque ainda há muita controvérsia em relação ao creme dental com flúor, tá. Mas o que a gente precisa ter o cuidado só é nas quantidades mesmo que vão ser utilizadas durante as escovações, tá. Maria Angélica também perguntou se pode ser utilizada a lidocaína com noriapinefrina, pode. Pode fazer, a Janaína perguntou se pode fazer a associação da amoxicilina com metronizazol, pode. Se você avaliar que for uma infecção mais severa, tá. Lactantes, se as lactantes podem tomar paracitamol, podem tomar paracitamol. Também pode tomar adipirona, não tem problema, tá. Depois que o bebê nasceu, já não tem mais esse risco, mas o mais indicado é o paracitamol mesmo. A aplicação tópica de flúor é necessária em gestantes no momento da consulta? Patriano, você pode fazer a avaliação do risco de cárie, tá. Se aquela gestante tiver com risco de cárie, lesão de mancha branca, você avaliar que vai ser interessante fazer essa aplicação tópica de flúor, pode fazer, não tem problema nenhum, tá. Sempre associando com as orientações certinho, com proflaxia, tá. Mais alguma pergunta, gente? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a experiência que vocês têm com atendimento em gestante. Tem alguém que está conseguindo fazer legal já esse pré-natal odontológico? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em relação... ao que eu falei, podem me enviar pela teleconsultoria, que aí eu consigo enviar para vocês os artigos, mais referências e tudo mais, tá. Se tiver algum caso de atendimento que vocês queiram esclarecer também, diagnóstico, podem enviar fotos. Não existe um protocolo de pré-natal já estabelecido, tá. O que vocês podem procurar é mais referente a isso que eu falei. Quais são os procedimentos que podem ser realizados no primeiro trimestre, procedimentos que podem ser realizados no segundo trimestre, os procedimentos que podem ser realizados no último trimestre. Então, em relação à parte educativa, a gente vai dividir também, porque é muito mais interessante a gente conversar com ela sobre as modificações que elas vão ter na boca no primeiro trimestre, do que eu falar isso lá no final. Não vai adiantar nada. E também não adianta nada eu ficar falando para ela da higienização correta de bebês e crianças lá no primeiro trimestre, sendo que ela não está preocupada com isso lá. Então, é melhor deixar para falar no último. O uso do anestésico pode ser utilizado no primeiro trimestre? Pode ser utilizado sim, tá. Sempre respeitando aquela quantidade de dois tubetes, tá. Legal, a Patriane está falando aqui que já tem toda terça-feira, junto com o atendimento médico, enfermeiro, e aí também o tratamento odontológico. Ah, e também fazer as anotações nas carteirinhas das gestantes, né. Pois tem uma página somente... Inclusive, no cartão da gestante tem um odontograma lá, né. Então, a gente pode utilizar essa carteirinha juntamente com o pré-natal do médico. Mas nada impede de vocês criarem uma carteirinha, tá, para fazer o pré-natal, fazer esse acompanhamento. O que a gestante teve, principalmente se for acompanhar desde a primeira gestação, né. Então, o que essa gestante teve lá na primeira gestação? Faz muito tempo que ocorreu uma gestação para outra? Isso tudo pode ser anotado para fazer o acompanhamento. Sim, pessoal, essa aula pode ser acessada depois, tá. Fica disponível os slides para vocês também. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Nós vamos ter mais web aulas para frente. Se deve utilizar ou não, tá. Ainda mais desde o primeiro dentinho. Se vocês perceberem que a mãe não vai conseguir utilizar a quantidade adequada, vocês podem fazer a indicação do sem flúor, não tem problema. Tá. Mas a quantidade de flúor adequada para evitar a cárie é acima de mil ppm, tá. Mas nós vamos conversar isso nas próximas web aulas, tá. Tem mais alguma coisa que vocês queiram, algum tema que vocês tenham mais dificuldade, que vocês tenham dúvidas, que vocês queiram que seja feita alguma abordagem? O Cândido é perguntando aqui, em caso da gestante com muitas lesões de cárie e extrações indicadas, mas sem dor, deve iniciar as extrações mesmo no primeiro trimestre? O que você tem que fazer é avaliação, se essas extrações indicadas estão causando alguma infecção, tem algum foco de infecção. Lembrando que se você já avaliou isso lá no primeiro trimestre, até chegar no último, pode ocorrer, tá, dela ter algum foco de infecção. Então pode fazer as extrações no segundo trimestre, tá. E aí sempre respeitando aquela quantidade de anestésico, ah, vai demorar, tem quatro ou cinco extrações para fazer. Ah, mas eu só posso usar dois tubetes de anestésico. Vai fazer um de cada vez, tá. E as lesões de cárie extensas, elas podem ser tratadas normalmente. O que a gente tem que sempre lembrar é que aquela extração indicada, ela pode estar ali numa boa no primeiro trimestre, mas ela pode vir a ser um foco de infecção até o final. Então a fase mais adequada para eu fazer o tratamento vai ser no segundo trimestre. Então é ali que eu vou começar esse tratamento de procedimentos mais invasivos. Legal, atendimento dos bebês, o projeto Primeiro Sorriso, a Melissa lá de Aquidauana está falando, muito bom, porque o foco realmente, se a gente quiser fazer alguma mudança nos números de cárie que a gente vem apresentando nos últimos levantamentos, a gente tem que começar desde aqui, tá. Não adianta nada a gente sonhar, só que vai diminuir a quantidade de cárie na população se a gente não fizer alguma coisa de diferente, tá. E tem que ser aqui nesse começo. Então, Janaína, a gente vai falar também sobre terapia pulpar em dentes descidos na próxima web, tá. Não sabemos a data ainda, mas nós vamos conversar sobre isso, tá. A Patriane também está falando aqui dos bochechos de floretados em escolas, eu vou falar sobre isso na web de floretos, tá. O importante é que vocês não tenham medo de atender, tá com alguma dúvida, precisa esclarecer algum ponto que você tem dificuldade, que você tem alguma dúvida. Gente, conversa com o médico, o médico está com todos os exames feitos pelaquela gestante, tá. Converse com a enfermeira que está acompanhando o pré-natal. Não tenham medo de atender, porque se você deixar aquela gestante sem atendimento, a primeira coisa que ela vai fazer é se automedicar, né. E a gente já sabe que vai se automedicar com a primeira medicação que tiver na frente, que vai mais fácil e muitas vezes pode causar algum problema para o feto, tá. Então, estejam abertos, tá, enquanto equipe também, para se relacionarem no sentido de falarem a mesma língua, da gestante perguntar se pode, pode sim, deve fazer o atendimento, porque muitas vezes ela vai perguntar lá para o agente e o agente não sabe informar, né. Então, façam primeiramente esse contato com a equipe de vocês, conversem e estejam todo mundo aptos para fazer esse atendimento. Tá, legal. A Priscila está falando aqui de uma sugestão também sobre o condicionamento infantil para o tratamento odontológico. Essa é uma das próximas web já. Se eu não me engano, a próxima a gente vai falar das afecções estomatológicas. E aí, em seguida, se eu não me engano, já vem o condicionamento, tá. Que vai facilitar muito o atendimento de vocês, porque às vezes o primeiro atendimento é que é muito difícil. E aí os seguintes já são mais tranquilos. Então, nós vamos falar também de uma forma que vocês consigam fazer o atendimento dessa demanda de criança que é bem grande. E a gente sabe que não tem vaga para todo mundo no centro de especialidade. Orientações de amamentação. Tá, jóia. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer ainda? Senão eu vou encerrar a aula, então. Tá certo? Eu agradeço a presença de todos, as perguntas, as sugestões. Tá, tô disponível agora para responder a vocês através da teleconsultoria. Certo, gente? Então, bom dia para vocês. Uma boa semana de trabalho, de atendimento.